Quão amáveis são os teus tabernáculos Senhor dos exércitos A minha alma suspira e desfalece Pelos teus atos O pargal encontrou casa A andorinha a mim para si Eu encontrei teus altares, Senhor Vem meu e Deus meu Eu encontrei teus altares, Senhor Vem meu e Deus meu Bem-aventurados aqueles que habitam Em tua casa Pois um só dia, Senhor, nos teus atos Vale mais que mil O pargal encontrou casa A andorinha a mim para si Eu encontrei teus altares, Senhor Vem meu e Deus meu Eu encontrei teus altares, Senhor Vem meu e Deus meu Pois o Senhor é só o meu escudo A graça e glória Não negará Não negará bem algum aos que vivem Incorretamente Eu encontrei teus altares, Senhor O pargal encontrou casa E Deus meu e Deus meu Eu encontrei teus altares, Senhor Vem meu e Deus meu Eu encontrei teus altares, Senhor Vem meu e Deus Vem meu e Deus Vem meu e Deus Vem meu e Deus Não negará Vem meu e Deus Eu encontrei teus altares, Senhor